Música Música Quando a sorte Aguenta Nas grandes da solidão O sonho que me liberta Abre as portas da ilusão Sinto o meu corpo Com a cara ao meu No sufoco Aperto com tanta emoção E bate forte meu coração Quando sinto O seu Quente de sua boca Quando sinto O ar quente O quinto A sua boca Eu sei que você está presente Eu sinto a cada momento Nossa história Faz um livro Tão bonito de ler A nossa história Faz um livro Tão bonito de se ler Quanto a saudade Aperta Nas grandes Da solidão O sonho Que me liberta Abre as portas Da ilusão Aperta Música